Você disse chuva. Eu falei sem pensão. Foi o que te aconteceu? Lá, Joyce, é sétimo manicure. Agora ela está só com sede. Na verdade, a gente tem capacidade para sétimo manicure. Duas cabeleireiras e duas batidas. Mas você sabe. Agora ela passou com sede, uma manicure e uma cabeleireira. Se da outra semana já comeria lixo. O que é só uma? É duas. Aí uma foi mandada embora. Agora eu não consigo. Eu não sei como é que vê. Não sei como é que vê o vídeo. Deixa você torcer a coluna, tu vai ver. E aí no que? Como é que faz para ver o vídeo? Mesmo aqui é foto. É. Ok. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá.